Parque Nacional da Tijuca. O Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza localizada integralmente na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Entre os pontos turísticos do parque, trilhas, grutas e cachoeiras, encontram-se marcos famosos da cidade, como a Pedra da Gávea, o Corcovado e o Pico da Tijuca, ponto mais alto do parque, elevando-se a 1.022 metros acima do nível do mar. De relevo montanhoso, inclui áreas do maciço da Tijuca. É administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A área é composta por vegetação secundária, uma vez que é fruto de um reflorestamento promovido à época do Segundo Reinado, quando se tornou patente que o desmatamento causado pelas fazendas de café estava prejudicando o abastecimento de água potável da então capital do Império. Vivem no parque mais de 230 espécies de animais e viáveis, entre eles macaco-prego, coati, cutia, cachorro-do-mato, sagui, beija-flor e sabiá. O parque, que possui 3.972 hectares, é a quarta maior área verde urbana do país. Tijuca é um nome com origem na língua tupi e significa água podre. O nome é uma referência à região da Lagoa da Tijuca, que possui muito mangue e água parada e que se localiza no sopé da Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca ficava no caminho para a Lagoa da Tijuca, razão pela qual acabou por adquirir o nome dessa lagoa. Um pouco da história. No início do século XIX, após longo período de devastação para o uso da madeira e lavouras de cana-de-açúcar e café, a cidade começou a sofrer com a falta d'água potável, pois sem a proteção da vegetação, os mananciais começaram a secar. Por isso, a partir de 1862, D. Pedro II ordenou o reflorestamento do local. A missão foi confiada ao major da polícia militar, que iniciou o trabalho com seis escravos. Foram plantadas 100 mil mudas em 13 anos, principalmente espécies nativas da mata atlântica. O substituto do major Archer, o barão de Scraquinoli, empreendeu um trabalho de paisagismo, transformando a floresta em um belo parque para uso público, com área de lazer, pontes e lagos. Ao longo do tempo, as administrações apresentaram políticas de manejo da flora diferentes, algumas com ênfase à flora nativa, outras dirigindo maior importância ao aspecto paisagístico, a começar pela introdução de plantas exóticas. Exemplo dessa difícil convivência é a jaqueira. Aqui introduzida, demonstrou excelente adaptação, convertendo-se atualmente em um problema, uma vez que pelo seu porte avantajado e de seus frutos, dos quais 60% das sementes vingam, é tida quase como uma praga. O Parque Nacional do Rio de Janeiro foi criado, vindo unificar as antigas florestas protetoras da União da Tijuca, paineiras, corcovado, pedra da gávea, trapicheiro, andaraí, três rios e covanca, presentes no maciço da Tijuca, no estado da Guanabara, em uma única área protegida de aproximadamente 3.200 alquemes. Quando da sua criação, o Parque Nacional do Rio de Janeiro era subordinado ao antigo Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. O Decreto 60.183, também emitido pela Presidência da República em 8 de fevereiro de 1967, mudou o nome do parque definitivamente para Parque Nacional da Tijuca. O Decreto nº 70.186, de 23 de fevereiro de 1972, passou a responsabilidade administrativa do parque ao antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. O Parque Nacional da Tijuca foi declarado Reserva da Biosfera pela Unesco, em 1991. A área atual é de 3.958.047 hectares. Deve-se a uma ampliação do parque, efetivada através do Decreto Federal sem número de 4 de junho de 2004. Atualmente, o Parque Nacional da Tijuca tem sua gestão compartilhada entre o ICMBio, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. A participação da sociedade através de ONGs, como a Associação dos Amigos do Parque Nacional da Tijuca, a Terra Brasil e a Terra Terra Azul. O Parque Nacional da Tijuca cobre cerca de 3,5% da área do município do Rio de Janeiro. Apesar de ser o menor parque nacional do Brasil, é o mais visitado do país, com aproximadamente 2 milhões de visitantes por ano. O parque está localizado na porção central do município e, por não possuir território contínuo, está misturado à área urbana da cidade. O parque divide-se em quatro setores. Setor Floresta da Tijuca, que compreende a Floresta da Tijuca, Pico da Tijuca, Pico Tijuca Mirim, Pico Andaraí Maior, Pico do Papagaio, Mirante do Excélsior, Cachoeira das Almas e Cascatinha Taunai. Setor Serra da Carioca, com parque laje, Morro do Corcovado e Vista Chinesa. Setor Pedra Bonita, Pedra da Gávea, que agrupa Pedra Bonita, Agulhinha, Pedra da Gávea e Rampa de Voo Livre. Setor Pretos Porros e Covanca, com a Serra dos Pretos Porros e Covanca. Devido à abrangência de seus domínios e dependências, luta constante contra diversos ilícitos ambientais, como ocupações irregulares, caça, incêndios criminosos, entre outros. O parque exerce papel de fundamental importância para a cidade, prevenindo a erosão das encostas, enchentes e desabamentos, e reduzindo a poluição atmosférica. Também detém diversas fontes de água que provém o abastecimento urbano, ao mesmo tempo em que propicia recriação e qualidade de vida aos habitantes, além de preservar a paisagem e fomentar o turismo. A preservação do parque está diretamente relacionada ao bem-estar, saúde e riqueza da cidade, sendo talvez o seu maior patrimônio. Flora Primitivamente, todo o parque esteve coberto por densa cobertura florestal do tipo de mata tropical pluvial. Historicamente, tal floresta foi intensamente degradada em razão da retirada de madeira para a construção, lenha e carvão para o consumo de numerosos engenhos de cana-de-açúcar, olarias e fins domésticos, bem como da expansão da lavoura cafeeira, em que quase todas as áreas. Com isso, a cidade começou a sofrer com a falta de água potável, pois sem a proteção da vegetação, os mananciais começaram a secar. A partir de 1862, por ordem do imperador D. Pedro II, a área começou a ser reflorestada, com mudas de árvores nativas, juntamente com a regeneração natural. A área foi recuperada, formando a floresta que vemos hoje, com uma rica e diversificada flora, e tornando-se uma das maiores florestas urbanas do mundo. Fauna. Como consequência da alteração florística pela qual passou nos últimos 400 anos e a falta de conexão com outras florestas, O parque não apresenta todos os animais que caracterizam sítios similares da encosta atlântica da Serra do Mar. A maior parte da fauna esconde-se do visitante ou tem hábitos noturnos. O parque funciona diariamente das 8 às 17 horas e até às 18 no verão. Suas muitas estradas permitem visitá-lo a pé, de bicicleta, motocicleta, auto e ônibus. Para conhecer a estátua do Cristo Redentor e o espetacular mirante do Corcovado, é oferecida também a opção do trem com percurso pela estrada de ferro Corcovado, que se inicia na estação localizada na rua Cosme Velho. Diversas empresas de turismo fazem circuitos no parque em veículos especiais. Também de helicóptero, o Parque Nacional da Tijuca pode ser observado, sendo possível contratar um voo panorâmico na área do mirante Dona Marta. Por ser compartimentado, o Parque Nacional da Tijuca pode ser visitado por diferentes caminhos. Os interessados em conhecer o setor floresta da Tijuca devem utilizar o acesso principal localizado na Praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista. Este pode ser realizado subindo-se à Estrada do Alto, tanto em direção à Barra da Tijuca, quanto em direção à Tijuca. Aos que desejam visitar o setor Serra da Carioca, sugerem-se os acessos pelos bairros Cosme Velho ou Alto da Boa Vista, ambos em direção às Paineiras e Corcovado. Uma terceira opção é subir pela Rua Pacheco Leão em direção à Vista Chinesa e Mesa do Imperador. O setor Pedra Bonita, Pedra da Gávea, tem acesso pela Barra da Tijuca e São Corrado, sendo indicado principalmente aos praticantes de voo livre e montanhismo em geral. A Floresta da Tijuca é uma importante área de lazer com trilhas e espaços privilegiados para a prática de esportes, ciclismo, corrida e montanhismo. Dispõe de praças com brinquedos para crianças, espaços reservados para churrascos, com fraternizações familiares e comunitárias e restaurantes. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, é a área de conservação federal mais visitada do país, recebendo uma média de 2 milhões de visitantes ao ano. É um local adequado à educação ambiental de crianças e adultos, possibilitando a integração harmoniosa entre o homem e a natureza. A administração do parque oferece passeios com guia aos sábados e domingos e mediante agendamento para escolas e grupos durante a semana. Diferentes empresas especializadas em turismo de aventura e ambiental também realizam passeios pela floresta. Na área cultural, abriga o Museu do Açude. Suas inúmeras trilhas são mais ou menos demarcadas e sinalizadas. Algumas permitem passeios sem guia. Em outras, este é recomendável. Entretanto, não existem restrições, pois o policiamento atua apenas em caráter informativo. As trilhas são classificadas por diversos níveis de dificuldade e permitem o contato com a natureza tanto para crianças e idosos quanto para aventureiros. O Centro de Visitantes da Floresta comercializa mapas e guias a preço de custo. A obediência às regras do parque é imprescindível para a conservação das matas. Turistas podem informar-se a respeito no Centro de Visitantes. Em 2012, a Floresta da Tijuca, mais precisamente a trilha externa Major Archer, planejada para ser totalmente percorrida em quatro dias, foi completada em oito horas e sete minutos pelos dois corredores de trilha, Carlos Esposito e Giovanni Melo. Até o momento, esse feito não foi repetido. A Suide da Solidão é um dos lagos mais bonitos do setor floresta. O Barão do Bom Retiro era proprietário do lugar quando seu filho foi lutar e morreu na Guerra do Paraguai. Bom Retiro entrou em depressão e refugiava-se no lago de sua casa para chorar a morte do filho. Sua residência ficou conhecida como a Solidão, o que deu origem também ao nome do lago. Na gestão de Castro Maia, o local recebeu tratamento paisagístico concebido por Roberto Bulemax, um verdadeiro tesouro para a cidade. Vale a pena conferir. e aí o língua ال